Ó, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso bastão. Eu botei assim, ó, uma mantinha dobrada na minha cadeira, porque levou muito duro, tá? Vocês fiquem à vontade, se quiserem utilizar também uma mantinha assim. A gente vai começar sentados, a aula da tarde é uma aula mais leve, né? Eu vou deixar aqui a minha mão esquerda lá segurando o bastão. O braço direito tá lá e aí eu vou fazer esse trabalho. Eu vou soltar, estendendo. E aí eu vou respirar profundamente aqui, ó. Vou manter esse alongamento. Eu penso que o whisky do lado direito, ele tá afundando na cadeira. E aí eu vou virar, que fica com uma torção na direção do bastão. Então a gente começa a sentar na cadeira. E aí devagarzinho a gente vai voltando. Percebe como um apoio importante pra gente, a gente vai transferir aqui de lado. E vamos fazer a mesma coisa que tá no outro lado. Vamos levando, levando, levando. Puxa o umbigo pra dentro. E aí eu vou me projetando, né? Até lá que eles são muito leves, numa torção. Devagarzinho a gente vai voltando. Eu vou cruzar o umbigo pra dentro. E aí devagarzinho a gente vai voltando. Então ele tava servindo como um eixo e apoio. Agora ele vai servir só assim como, vamos pensar assim, um visualizador, né? Ele também funciona como um eixo aqui, mas não é mais apoio. Então eu vou inspirar e soltar. Inspirar, vai lá pra trás, braço até onde eu preciso ir pra mim. E solta. Uma coisa que acontece, né? Se a gente vai fazer algum exame. Uma anamnese pra começar o trabalho no educação física ou fisioterapia. A gente vê, o professor tava escrevendo ADN, né? ADN quer dizer amplitude de movimento. E essa amplitude de movimento, a gente tenta perder o envelhecimento com as lesões. Então, por exemplo, você machuca o seu ombro, fica doendo. Aí você restringe o seu movimento. E aí é um tipo de calcificação ali da região, né? O endurecimento da articulação, do líquido sinovial dentro da cápsula. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? De ir perdendo a nossa amplitude. Por isso, nesse aspecto, o yoga é muito legal. A gente inspira e a gente vai soltar a barba e fazer aqui, a lateral. Como se eu quisesse, ó, fazer com que a pontinha aqui do bastão apontasse na embaixo da cadeira. Aí eu volto. Eu inspiro. E eu solto. E eu expiro. E eu solto. E eu solto. E eu solto. E aí a gente vai parar aqui no meio. O que que eu vou fazer? Sempre eu penso que eu tô empurrando a cadeira pra baixo. Então, quando eu for me levantar, eu não vou jogar a cadeira pra trás comigo. Eu tô pensando que existe um retorno, né? De força lá. Me levando pro teto. Tô aqui. Eu vou me inspirar. É quando eu soltar o ar, eu vou torcer, ó. Inspiro. O professor que eu tive no SESC, ele falava que se você fizer 5 minutos desse exercício, por dia você já não é mais considerado sedentado. Ó, nele você tem um abaixamento, você tem uma torção e você tá trabalhando visualmente de fazer um perto desse exercício, né? Ó, vou conseguir fazer as duruções. E o braço. Tente levantar e abaixar de variazinha para você poder usar bastante a estrutura de coxas. O coxas tem que ser forte, a gente vai fazer agora uma etapa em pé, a gente vai usar agora o cabo via uma satinadora para os pés, aqui, coloquei para vocês verem, vou ficar dessa forma, vou me apoiar aqui na cadeira, vou deixar no arco do pé direito, aí vou fazer esse trabalho, quando eu for colocar o pé de volta no chão, o joelho vai tentar ir lá para o solo, lá não consigo porque dói, vou imaginar que a pessoa tenha dor, aí ela faz só isso, gente, ela não precisa abaixar, fazer essa genofecção, como a gente chama tecnicamente, vou, faz aquilo que é possível para você. Troque a posição. Então, a gente vai lá, e aqui a gente trabalha a postura do herói espicioso e do herói. do herói espicioso e do herói espicioso. Tchau. Tchau. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, nós vamos deixar os dois pés apoiadinhos assim no bastão, nesse momento a gente não tá mais na cadeira, a gente vai fazer só os círculos com os quadris. Tchau. 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 E a gente vai trocar a posição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No solo não, desculpe, na cadeira, né? No solo seria demais. Cotovelos na cadeira e a gente vai permanecer aqui na costura. Se não dá para poder nos deixe em mãos, mas você busca o máximo do seu alongamento. Então, nós vamos trocar a posição. A gente vai colocar lá o outro pé e a gente vai definir esse trabalho lá atrás. Então, vai e volta. Tchau. 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 Não é fácil o trabalho com o arco do pé. Ok, então a gente para um pouquinho e fica. Mãos vão ficar do lado interno do pé direito, né? E se a gente pode, a gente vai pensando em relaxar os cotovelo lá do assento da cadeira. Listo. Vamos deixar só a mão esquerda do lado do pé direito e a mão direita fica assim apurada no direito e a gente vai lá por cima do ombro. E aí devagar a gente vai voltando. Muito bem. A pele estava lá na cadeira, a gente tira ela aqui para o alto. Eu vou segurar esse pé com a mão contrária. Falta a mão clara apoiando lá na cadeira. Se eu não conseguir segurar logo no cimo. E o calcanhar e os dedos do pé tentando ficar no chão. Vamos imaginar o que você está fazendo. Você fala, nossa, mas é muito forte o cabo para mim. Eu não estou aguentando. Você pode usar o cabo de uma cadeira de pau nesse momento, tá bom? Então, se for o caso de você não aguentar, que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com esses processos, né? Ayurvédicos, aí de reação de plantar, nossa, eu quase morri. Então, muito bem, a gente vai ficar aqui desse lado. A mesma coisa, decidar para fazer igual, você só pode balançar sem problema, só balançar aqui, ó. E um pouquinho para frente e para trás. E um pouquinho para trás. E então, a gente vai colocar as mãos do lado do pé, do lado do interno do pé, que é a minha cadeira, né? Se temos facilidade, a gente vai começar a aproximar o corpo dele. E aí E aí Obrigado. A mão direita do lado do pé esquerdo, a gente vai olhar por cima do ombro, vamos manter. Onde está o pé esquerdo? Onde você fica a mão esquerda, a gente vai segurar esse pé com a mão oposta e manter. Quem não dá para roubar lá no pé de baixo, sabe? Se você começar a enturtar muito a sua pisada, dói. Eu vou ser obrigada a manter a postura neutra do pé. E aí devagar a gente vai voltando. Também a gente não fica muito tempo na postura, no exercício, para vocês poderem se recuperar e a gente trabalhar com o tempo ao máximo de grupos possíveis. Muito bem, eu vou segurar agora o bastão aqui, a cadeira vai estar a minha direita. Eu vou colocar o meu pé esquerdo lá no calcanhar, mas eu deixo uma folga aqui no joelho. Sempre evite a hiperextensão. No começo da vida a gente não é voltar a sério o problema que traz a hiperextensão, mas toda a descarga do seu peso vai para a cápsula articular. Então sempre volta. De vez em quando eu falo disso mesmo, sou repetitiva, para a gente ligar. A gente vai fazer esse trabalho. Eu inspiro e eu solto. Inspiro, subindo e solto. E eu penso que é o bumbum que vai para trás. Eu venho lá bem atrás, eu inspiro e solto. E esse pé que está aqui no chão? Olha, a gente sempre orienta que o pé, ele segue a projeção dos joelhos. Se o seu joelho é um pouquinho mais aberto, você deixa o pé acompanhando esse ângulo. Se ele é mais fechadinho também. Tem que estar confortável para o seu joelho. Alonga, a de cima. Fortalece a de baixo. E quando lá na frente você faz a sequência avançada da árvore, que a gente não fez ainda, não ensinou. Isso são os amigos antigos. Aí a gente faz um agachamento com a perna nessa posição. Essa musculatura tem que estar bem estruturada. Legal, a gente vai segurar agora aqui. Eu inspiro e daí eu solto. Vai encostar lá na cadeira. E a folguinha, olha a folguinha no joelho. Como você sabia que tem folga? Você pode dobrar na hora que você quiser. Se você vai ter que perfeccionar e você sente que tá trancado, você tá vindo em extensão. Tchau. 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 Ficando o cheiro escritando, eu inspiro agora e eu só falo, eu vou pensar em aproximar lá do solo. Ah, não consigo do chão. Então, se você puder, inspiro e sol. Foguinha nasce nos dois joelhos. Tchau. 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 deixar o pé. Essa sequência que a gente está fazendo é uma sequência para ajudar a gente com a árvore. Vamos deixar lá à frente. E a gente faz esse trabalho com o agachamento e o retorno. Segundo a tradição, se você não puder fazer nenhuma postura, você faz a árvore. Faz a árvore aqui no meio da árvore e você chega a todas as outras posturas do yoga. E a gente vai. Soltamos e inspiramos. Aí todo mês, a partir de agora, vocês vão receber um livrozinho para estudar a parte teórica. E a gente vai. E a gente vai. Então, nós vamos agora segurar a maçã lá no alto, vamos inspirar e aí eu solto. A próxima lá da cadeira, lembra o que a gente fez? Inspira e solta. Foguinha nos joelhos. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Muito bem, a gente vai respirar, os braços sobem, e aí eu solto. Eu vou descendo, tento ver as minhas possibilidades, com alguém nos joelhos, vou até o fim do círculo, eu inspiro e solto. Fazendo o mais lento possível, para realmente acionar toda a musculatura do abdômen, para proteger as medais, a força plantar e ter a base. Tchau. 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 Obrigado. Então, devagar a gente vai saindo aqui, a gente observa antes de fazer a postura da árvore, os textos sagrados que mencionam a postura da árvore, chamada de Vorkassner, eles dizem que a gente começa a ter essa percepção de uma ligação entre a terra e o céu, de assim que com a árvore, a gente, é muito difícil existir sozinho, que a gente precisa pensar de forma coletiva e inúmeros benefícios, né, desde fortalecer membros inferiores, que a gente vai fazer agora, pega, esquerda ou lá na coxa direita, a gente deixa uma mão na cintura, outra no joelho, estende a coluna, trabalha a concentração e o foco. Acho que não tem uma revista de yoga que não tenha essa postura. É bem assim, conhecida. E então, bem, calmamente, nós vamos voltando, ok? A gente vai fazer ela em uma série de sentados e depois a gente já fez só 20 minutos pra cada árvore. Então, muito bem. A cadeira tá aqui. Aí, a gente vai se sentar virada aqui pro nosso lado esquerdo. Deixa eu ver se eu consigo me ver melhor. Lá tá o bastão, vou fazer isso. Vamos inspirar, soltar. Eu me inspiro abrindo, descendo os pés e solto fazendo o trabalho abdominal. Me inspiro e solto. Toda aula nossa tem exercício pra dormir, toda. Ok, a gente vai deixar ele aqui no solo e uma mão pra ficar na cadeira e outra no bastão. Pra ficar bem tranquilo, né, esse controle. Daqui que eu vou pensar, eu quero estender as pernas. Estendi, aí eu faço uma cruzadinha, desfaz e desço. Aí, o outro lado. Como que é o outro lado? Quer dizer isso, né? Que uma vez eu vou com o pé direito primeiro. Aí, na segunda vez eu vou com o pé esquerdo primeiro. Pilates tem isso, toda a ginástica de solo tem isso. E aqui a gente faz a preparação, né, fortalecendo, abrindo o peito pra fazer a postura do barco, sem dores, né, sem problemas. Legal. Tô aqui à frente, sentada aqui bem na belinha da cadeira. Quando eu estender a minha perna direita, o bastão vai pro lado direito, não vai pra fora. É só pra você pensar que você tá contra o encosto, tá bom? Tá bom, ó. Trabalho para o abdômen transverso agora. E muito bem. Nós vamos colocar o nosso pé esquerdo, assim como quando eu usei lá na poxa. Fazemos projeito igual o bastão na frente. E de vagarminha a gente vai voltando. Muito bem, a gente vai trocar o lado. E lá na pontinha, a gente começa aquele primeiro formato, né, de inspirar, soltar. Inspirar, soltar. Tchau. 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 quem você é mais concentrado. E é excelente, então a gente vai deixar a perna esquerda estendida, na verdade quando ela precisa estender, eu torço, eu inspiro, quando ela se elevar, eu torço. Então, eu vou deixar a perna esquerda. Muito bem, então nós vamos deixar agora o nosso pé esquerdo assim sobre a coxa, coxa direita, e a gente vai lá frente, a gente se estende dentro do nosso limite. E devagarzinho a gente vai voltando, a gente vai colocando o pé no sol. Então, última etapa da aula, a gente vai para a fase em que a gente fica deitados. Sempre que tem o bastão eu tento fazer a alfa-massagem para você, né? Isso ajuda muito nos quadros de estresse. Vai deixar com calma. Por enquanto, o bastão está do lado. Nossa, eu já estava meio entrando na cadeira, sem necessidade. A gente vai fazer assim, as pernas. Lá na frente é uma sequência, que a gente fica embaixo da cadeira, ela não é hoje. A gente vai deixar as pernas em cima, assim, da cadeira. Por enquanto, o bastão está do lado. Segura os pés da cadeira. E aí, eu vou pensar que eu vou caminhando para o meu lado direito. Eu vou segurar lá, ó, o pezinho da cadeira. Com a mão esquerda bem firme, né? Para a gente alongar bem o externo que ele tomou a sua ideia, né? O braço esquerdo fica bem esticado. Então, se a gente quer tanto alongar essa área do que se fosse ombro, assim, bem próximo do trapézio, a gente não sabe como. Essa é uma maneira bem legal de alongar, utilizando a cadeira. Muito bem. Então, a gente vai voltando para o meio. E aí, a gente vai fazendo a mesma coisa para o outro lado. Eu seguro bem firme. Agora, com a mão direita, a mão esquerda, está aqui segurando também o pé, né? Só que é o jeito que eu adiciono. E eu vou fazer a mesma coisa falando para o outro lado. E olha. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós vamos deixar só calhares na cadeira e agora a gente vai levantando, acertando as delas, a gente fica levantando. As mãos seguram os pés da cadeira. E você tem que se estender em braços, relaxa os seus ombros. E devagarzinho a gente vai levantando, agora sim nós vamos pegar o nosso bastão e a gente vai colocar entre a espátula esquerda e a coluna. E a gente faz aquela massagenzinha assim, como se eu pudesse passar de um lado pro outro do bastão. Essa parte aqui é tranquila, né? Tchau. 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 Então, a gente vai segurar lá o nosso joelho esquerdo, a gente solta lá, o nariz vai para o joelho e a gente fica. A gente vai fazer um microbalanço aqui, bem micro mesmo, uma massagem abensável lá na próxima do arco lombar. Então, a gente deixa os calcares na cadeira e a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar em voltar um pouquinho o bumbum e voltar. Massajando lá, essa regiãozinha da cintura escapular. Vamos lá. Então, calma, a gente vai estirando a situação e a gente vai observando. Tchau. 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 Então, muito bem, deixamos só o calcanhar esquerdo, aí a perna direita vai pra direita quando o ar entra e ela volta a 90 graus com o ar sábio. Então, muito bem. Então, muito bem. A gente vai trazer o joelho direito lá pro nariz, que a gente faz um microbalancinho aqui. Pra pegar bem essa área, né? Então, o lombar, o lombar e o coráxido. Fechamos, então, os calcanharos para posicionar-se na cadeira. E a gente vai inspirar subindo o lombar e soltando o ar descer. Lembra que a pressão na cadeira é sempre de cima pra baixo. Não empurre a cadeira perfeita, senão ela vai embora e você pode se machucar. Então, bem, calmamente a gente vai agora retirar a máscara. Deixamos um pé para o outro, assim. Pernas na cadeira, a gente descansa um pouco. Deixamos. 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 . 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 E também, calmamente, nós vamos fazer respirações mais profundas. A gente deixa a cabeça um pouquinho para frente, só para a gente fazer as nossas funções. Joelhos para a direita, cabeça para a esquerda. E vamos trocar o lado, mesma coisa para o outro lado. E bem, calmamente, a gente está se acertando, vai se cercando. Mais um dia que cumprimos aí o nosso trabalho com o Ilha. Então, queria muito agradecer, Silvio, Marcos, Lu, muito obrigada. Obrigada mesmo. E a gente vai se falando. Obrigada. Obrigada pela aula, Dé. Ah, obrigada a você. Fiquei feliz de te ver, que você vai conseguir fazer esse horário também. É, não. Alguns dias eu consigo. Eu acho que foi uma sorte. Ah, que legal. Quando puder, qualquer aula, vocês podem entrar à vontade, tá bom? Qualquer pessoa. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lu.